Jéssica, me tratando mal, como se eu fosse qualquer uma? Não liga não, comadre. Ela é sem educação assim mesmo, é educada. Ah, isso aí você tá querendo dizer que eu não eduquei Jéssica? Não, que... Não, eu não quis dizer isso não, comadre. O que eu quis dizer? Eu quis dizer que você deu a educação a ela, só que ela não quis receber, entendeu? Verdade. Não recebeu mesmo. Mas olha, eu tenho certeza que eu fiz o meu melhor, sabe, Tete? Não liga não, não liga não, comadre. Nós vamos pra festa de chacrinha que o Toquinho de Amarraburu vai fazer. Ah, não, acho que eu não quero ir, não. Por que, comadre? Ah, Tete, posso te confessar uma coisa? Pode, filha. Sabe que eu sempre tive vontade de ser chacrete. Sério, comadre? Sério. Então vou te contar o meu. Eu sempre quis ser paquita. Então, comadre, eu sempre quis ser paquita. Mas não tinha nem paquita gorda, nem paquita preta. Não. Tent? Não. Mas não.